Diz-se que seja um país laico, mas no fundo não é. Uma das provas, existem várias, mas uma das provas é qual foi a primeira visita do presidente Marcel Rebelo de Sousa antes mesmo de ter assumido a posição de presidente logo quando foi votado. A sua primeiríssima visita foi o Vaticano e o Papa para receber instruções, porque ele diz-se católico. Católicos significa universal. A Igreja Católica é também conhecida como a Igreja Romana, o culto romano. Esse culto romano foi imposto desde as invasões romanas e depois fortificado durante as invasões visigóticas. Mas o Império Visigodo o que é que fez? Foi assentar os alicerces para a Igreja Católica, porque diz-se que os romanos foram derrotados por estas tribos germânicas. Quem foi derrotado foi o poderio militar. O Império Romano levou a sério, não só cá na Península Ibérica, mas principalmente nos países nórdicos, que dali não passou e dizem que o Império Romano foi invadido pelos bárbaros. Os bárbaros. Bárbar, a palavra bárbaro, vem de uma expressão romana, que os romanos, quando eles falavam uma língua estranha, para eles soava como bárbar-bár, como nós dizemos blá-blá-blá, algo parecido. Bárbar, então começaram a chamar aqueles povos bárbaros porque falavam uma língua que não se compreendia. Os romanos, apesar dos romanos terem soldados recrutados por todo o lado, desde a Palestina, à Europa, à Península Ibérica, os países que eles iam conquistando, davam-te a hipótese. Juntas-te a nós e vais ser um soldado, vais lutar para nós. Ou então vais ser escravo, só podes escolher uma ou outra. A terceira, se não queres ser nem soldado nem escravo, acabou-se. Ficas crucificado ali logo à saída da cidade e eles deixavam cruzes às entradas das cidades por quilómetros e quilómetros de indivíduos crucificados pendurados, só à espera de morrer. levavam dois, três dias até, não é? Com falta de água e de desidratação, etc. O público não passava. Como? Hoje em dia, em termos de saúde pública, os corpos lá podes ser, isso não passava. Pois não, é isso aí. Fala-se da Pax Romana, essa Pax Romana do Pacífico nada teve, nada teve. E a Igreja Católica ainda usa o PX, P-X Pax. A Pax Romana é a imposição do Império, através não da força militar que tinha sido até então, mas através de outro processo, porque este Império é super inteligente. Eles planeiam com não só centenas de anos de avanço, milhares de anos de avanço. Tudo o que se está a passar hoje é planeado já muito anteriormente e não só, regularmente. Eles reúnem-se para planear o que vai acontecer, guerras, crises económicas, etc. O primeiro código de lei conhecido é o Código da Amurábia. Este Código da Amurábia tem os princípios de lei, eventualmente foram adoptados pelo Império Babilónico e por aí. Este Império Romano não surgiu só nos tempos de Roma. Já, portanto, este Império Romano já vinha desde o Egito. Fala-se, sempre se compara o Egito com a escravidão. A mesma coisa aconteceu com os Romanos e continua a acontecer hoje em dia. Só que os métodos mudaram totalmente, mas a escravidão continua. Tinhas perguntado se somos donos de nós próprios. Não. Por muito ridículo que isto até possa parecer, nós não somos donos de nós próprios, enquanto estamos registados. Redes significa rei, coroa.